Informação, entretenimento, fotos e bom humor. Acesse altinhoshow.com.br Oi pessoal que está ligado no Altinho Show. A gente veio divulgar um pouquinho da Semana do Empreendedor aqui da nossa cidade para vocês. E a Secretaria de Desenvolvimento Social fez uma parceria com o SEBRAE para ajudar no desenvolvimento dos nossos empreendedores daqui da cidade. E ninguém melhor do que o nosso prefeito para falar sobre isso. É uma parceria importante que firmamos com o SEBRAE, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Diretoria de Qualificação e Empreendedorismo, para que possamos trazer esses cursos, essas oficinas e palestras para orientar o microempreendedor de Altinho que queira montar o seu próprio negócio ou que já tenha, que queira implementar, adquirir conhecimentos. Felizmente Altinho não tem como absorver a prefeitura, absorver toda a mão de obra existente. Então nós decidimos qualificar as pessoas que queiram. Então esse momento aqui é importante. Nós temos também a sala do microempreendedor individual, pessoa que queira se legalizar, sair da informalidade. Nós temos todo um aparato aqui, é só procurar a Secretaria que daremos toda a assistência para que você possa montar o seu próprio negócio ou ampliar o negócio já existente. Hoje é dia 23 de maio e a semana já está quase no finalzinho, já que começou do dia 20 de maio e vai até amanhã o dia 24. E hoje eles tiveram aula sobre a formação de valores, ou seja, as pessoas vão aqui ter uma aprendizagem sobre formação de preço. Todo empreendedor tem a necessidade de saber com quem trabalha e para quem trabalha e ter um preço adequado ao seu público. Então hoje foi uma das aulas mais importantes do curso, na minha opinião. E a gente tem aqui também o secretário da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, e que acredito que vai querer dar uma palhinha a vocês também sobre esse projeto da nossa prefeitura. Como o prefeito falou, da importância que é capacitar, treinar o comércio, aqueles que estão já implementando no empreendedorismo e aqueles que queiram colocar o seu próprio negócio. Hoje as pessoas têm altinho através do Departamento de Empreendedorismo, aqui na sala do empreendedor, ninguém precisa pagar para abrir sua empresa, abrir seu negócio. Então aqui hoje tem a orientação, tem como se fazer gratuitamente, e é claro que o SEBRAE é um parceiro importante nesse processo de capacitação de curso, palestra, entre outros que a gente está buscando. Então parabéns a todos, parabéns ao governo, que vem fazendo um trabalho diferente, preparando, construindo uma nova história. Estamos aqui agora com a nossa instrutora do curso, Maria Auxiliadora, e ela vai falar um pouquinho com vocês sobre esse curso maravilhoso de empreendedorismo que temos aqui. E como é que está sendo administrado essas aulas? Está sendo de uma maneira bacana com o pessoal daqui de Altinho? Com certeza. O pessoal é bem simpático, muito comunicativo, está valendo a pena. Está havendo muita interação entre eles e a proposta é que eles aprendam a calcular o preço de venda dos produtos ou dos serviços com conhecimento, sabendo tirar os gastos, valorizando a mão de obra, certo? E eles estão assim bem empolgados. A senhora acha que depois disso, dessas aulas tão importantes que são para um empreendedor, vai ter, de certa forma, uma alavancada no comércio, um diferencial, esse pessoal que tem formação agora, vai ter um diferencial no comércio dele em relação às outras pessoas que não têm esse tipo de acesso às informações? Sem dúvida, porque a partir do momento que ele aprende a calcular o preço de venda, fica mais confortável, sabe por quanto está comprando, sabe o que ele está gastando e o quanto está ficando para ele. Então vai ter condição de saber se pode dar um desconto, se não pode dar esse desconto, se pode vender no prazo ou se o ideal é vender à vista, enfim, ele vai ter conhecimento dos números para poder tomar decisões com segurança. Vai ser um diferencial sem sombra de dúvida, porque é muito comum as pessoas copiarem o preço do concorrente e colocar no produto e achar que está ganhando. Aqui não, eles estão aprendendo a localizar, a conhecer quais são os gastos para produzir, quer seja um serviço ou um produto, ou comprar mercadoria, se traz de Caruaru, se traz de outra cidade, quanto isso representa de impacto na formação do preço final. Agora a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho mais de informações sobre as inscrições desses cursos, como vocês podem adquirir esse tipo de informação. E a gente tem aqui também a RAIS, que vai falar para vocês um pouquinho sobre o curso de cabeleireiro, que vai vir para Altinho, onde tem 40 vagas e aí já tem 40 inscritos. E a RAIS vai dar uma palinha para vocês, como é que está funcionando isso aqui na Prefeitura de Altinho. Nós fizemos uma seleção simplificada, onde as pessoas podiam se inscrever aqui na sede da Secretaria, na sala do empreendedor individual, que é um departamento ligado a esta Secretaria de Desenvolvimento Social, que é bem ampla. É uma necessidade, Altinho, na área de... nós estamos buscando parceiros, como temos o Sebrae, estamos buscando com o Senar, né? E agora com a empresa, a Mike Ré, onde vamos fazer o curso de cabeleireiro. São seis meses de duração, onde as pessoas vão ser capacitadas, tecnicamente, profissionalmente, para que estejam aptas ao mercado. Uma das coisas que a gente ficou cauteloso na escolha, primeiro, existia uma preocupação da empresa que fossem pessoas ligadas ao Bolsa Família, pessoas que tivessem a inscrição no NIS, para que a gente pudesse escolher aqueles que tivessem perfil e vontade, acima de tudo, para a profissão. Então, não basta apenas fazer o curso. É importante que ganhe, gere emprego, gere renda para as pessoas. Então, aquele que faz o curso e começa a desenvolver sua ação, ele vai ganhar o seu dinheiro, vai ter sua renda, e com isso, vai melhorar a sua vida na nossa cidade. Além disso, a gente também queria informar a vocês a data que esses cursos vão começar, e a gente queria saber também quantas pessoas se inscreveram para essa seleção que vocês fizeram, a pré-seleção, de certa forma, para terem acesso a esse tipo de curso. Foi um número significativo, foram mais de 120 pessoas escritas, e interessante que não foi só da cidade, teve pessoas da zona rural, das vilas e lugares longínquos. Então, a gente hoje, foi feita a seleção, escolhidos 40, provavelmente, nós não vamos ver o futuro que é que a empresa vai desenvolver, se isso acontecer, a gente pode continuar futuramente com esses que já estão inscritos. A previsão, nós estamos só aguardando a empresa fechar alguns detalhes, para que a gente possa começar, e a gente volta a anunciar aqui, tanto no Altinho Show, como na rede social da Prefeitura, para que todos possam ir. A gente vai entrar em contato com todos os 40 selecionados, vai ser ligado, porque foi na ficha, tem os telefones, a gente vai ligar para essas pessoas, para que inicie o curso. Os cursos seguintes, nós fechamos uma parceria com o Senar, onde é voltado para a área rural, nós estamos trabalhando na questão do leite, que o Altinho tem uma bacia forte na área da bacia leiteira, vamos começar a fazer de silagem também, e a gente está fechando com outros segmentos, a gente está buscando o Senai e também o Senac, nós estamos buscando parcerias que nós não podemos anunciar, porque ainda faltam alguns detalhes para ser fechado. Assim que fechar, a gente estará anunciando. Obrigado. 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 Obrigado.